Por volta das 16 horas e 30 minutos de ontem, uma equipe da Polícia Militar de Realeza abordou na altura da linha auto Boa Vista, um Toyota Etios com placas de cascavel ocupado por dois homens, um de 25 e outro de 21 anos. No veículo foi encontrada uma mochila com três pacotes de maconha, pesando um pouco mais de 1,5 quilos da droga. Detalhe, esta droga encontrada é do tipo capulho. Ela tem maior valor de mercado do que a maconha convencional. Isso porque ela é considerada um tipo de maconha especial, não prensada. Os dois ocupantes do veículo informaram que pegaram a droga em cascavel e iriam entregar em Francisco Beltrão. Os dois foram presos em flagrante e foram encaminhados junto com a droga para a Delegacia da Polícia Civil de Realeza.